Olá meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como passou de ano novo? Como passou de Natal? Como passou os seus dados? Bem? Que bom, fico muito feliz, tá bom? E se você não passou bem, calma que tudo vai melhorar, tudo vai entrar no conforme aí Deus pra me ajudar a sua vida, porque como minha amiga diz, quando você estava no ventre da sua mãe Deus já tinha tudo certo e bonito pra você, tá bom? Se por algum momento foi saindo ali, vai voltar o eixo de novo, tá? Confie nele que vai dar tudo certo, tá bom? Eu poderia citar, e aí produção, eu cito por qual motivo que eu fiquei tanto tempo sem aparecer por aqui mas aí vídeo vai ficar muito longo, né? É, tá? Eu poderia citar então só a parte que, qual motivo que eu fiquei sem gravar pro Natal porque eu perdi meu celular 20 dias antes, fiquei 20 dias sem celular comprei material pra gravar e eu gravei É, poderia citar um montão de coisas, poderia citar por caminhos e comendas Poderia, ah, tá, infelizmente Poderia citar também sobre eu e o maridão, tivemos pica na família e aí se abalou, uma coisa foi levando na outra É, não, mas o vídeo vai ficar muito longo Mais pra frente eu vou explicando isso com calma, tá bom? Já que eu voltei agora, vamos voltar com o vídeo muito longo Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem Eu sou a Cris Carmo Santos, se você já me conhece, que bom, fico muito feliz Agora se você chegou por esse dia, seja bem-vindo Somos mais fortes, cada vez mais, entendeu alguma coisa? Entendeu, né? Bom, vamos lá, e aí? Promessa, mais promessas que você fez pra começar 2020 e que ainda não rolou Calma, estamos ainda em janeiro, tá bom? Eu também tô nessa aí, você gosta de perder peso De vender mais, de ganhar uma grana, de ajudar a família, de ajudar a mãe Porque quem é que não tem o desejo de ajudar a sua mãe Se você não tem condições de estar ajudando todo mês, quem é que tem esse desejo? Quem não tem o desejo de fazer uma viagem com a família? Quem é que não tem o desejo de ganhar na Mega Sena? Quem é que não tem o desejo de ter dinheiro e ter uma vida confortável, né galera? Todo mundo tem dinheiro, mas não precisa desesperar, tá? Como minha amiga diz, quando você estava no ventre da sua mãe Ela disse pra mim direto isso Deus já estava preparando tudo pra você Se por algum motivo, alguma coisa saiu ali do eixo Vai voltar Tenha fé em Deus que vai voltar Calma, respire fundo Vai voltar pro eixo novamente, tá bom? Então A gente sonha, gente A gente sonha, a gente bota no caderno, bota no papel Mas aí se a gente não conseguir, vai desmotivar? Não, a gente continua sonhando e continua a luta Eu não quero enrolar esse vídeo, já que ele é o primeiro Pra não ficar muito longo Eu quero dizer pra você que tem bastante videozinho rápido Pra você poder assistir e curtir Outra coisa, galera É... A verbinha, aquela verba que eu ganhava no canal Que eu diminuiu bastante, galera Faz... Chegava pouco Imagina que eu ganhava 3, agora eu tô ganhando 1 Então eu preciso de você Pra gente levar um projeto melhor do que o que você já viu até aqui Pra frente Então pra esse vídeo Eu poderia vir nesse vídeo só explicar sobre isso Mas pra não ficar muito chato Eu coloquei essa receitinha que é maravilhosa E que em outro vídeo eu vou vir aqui falar pra vocês, tá bom? É importante que você saiba que eu preciso de você Isso aqui é uma rede Uma cadeia alimentar... Eu não sei explicar direito Mas preste atenção O patrocinador A Fiat A... Sei lá, essas marcas grandes A Nistre Enfim Precisa mostrar o produto pra gente, tá? Beleza? Beleza O YouTube precisa da gente que grava o conteúdo Pra que essa propaganda entre no nosso vídeo Algumas de vocês que estão em casa Precisa... Tô falando igual a Dona Rúbia, né? Algumas de vocês que estão aí vendo o vídeo Precisa haver essas marcas novas Que entram no comercial desse vídeo que eu tô te mostrando E algumas também precisam aprender com a gente que sabe um pouquinho Na verdade eu não sei tudo Na verdade ninguém sabe tudo Ninguém nasce sabendo Ou pode falar eu sei de tudo Não A gente na vida tá sempre aprendendo Às vezes você acha que não vai aprender nada com ninguém E você acaba o quê? Aprendendo Sim, gente Porque você não sabe tudo, tá? Não sabe A gente não é um computador Até o computador da Twitter A gente não tem que saber tudo A gente tem que saber A gente tem que viver Viver um dia de cada vez Tô falando bonito Não estou falando bonito Enfim Eu não quero falar bonito Não quero falar feio Não quero falar certo Não quero falar errado Eu quero falar pra você Que tá aí me vendo E que quer melhorar a sua renda E que quer ser minha amiga E que quer me ajudar E que eu quero te ajudar E você quer me ajudar E eu vou te ajudar E você me ajudar Enfim O vídeo ficou longo Ficou chato, né? Ai meu Deus do céu O que que eu vou fazer O que eu vou fazer agora Gente Mas galera Vamos fazer uma coisa Ajude Esse vídeo A dar pra ser a entrada De uma receitinha Porém Ele já tá com 5 minutos Será que você poderia Deixar um like? Já que ainda tá com 5 minutos Tá passando um vídeo já Então faz assim Deixa um like nesse vídeo E eu vou voltar Com uma receitinha rapidinha Pra vocês Que seria Pra esse vídeo Mas aí eu acho Que como eu estou Precisando de visualizações E esse vídeo ficou longo Eu acho que fica estranho, né? Eu só quero que você saiba Que eu estou com você Pro que der e vier Que não seja o dinheiro Porque o dinheiro agora No momento eu não tenho Mas o dinheiro eu vou ter Entendeu? Entendeu, né? Não quero enrolar mais não Deus te ama E você sabe disso Jesus te ama E você sabe disso Você tem que se amar E você sabe disso Então Eu já falei abobrinhas demais Então Um beijo Deixa o like Nesse vídeo E eu já volto aí 3, 2, 1 Já pode agora abrir Que o outro vídeo já está aí postado Já Postado? Postei? Enfim Já vai estar no canal Bom Um beijo E até daqui a pouco Desculpa aí E... 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 E...